Eu vou contar aqui para vocês uma história que poucos conhecem, é a história de um bispo santo e mártir no nosso país, chama-se Dom Expedito, ele foi bispo de Garanhuns em Pernambuco, ele morreu no dia 2 de julho de 1957, portanto já faz 51 anos que ele morreu, um bispo santo. Vou contar para vocês a história de Dom Expedito para vocês entenderem estas duas realidades, a realidade do pai que ama seus filhos de forma severa e que ama seus filhos de forma misericordiosa. Dom Expedito morreu assassinado, assassinado, agora não se escandalize, mas eu vou, tenho que contar a história, né? Morreu assassinado por um padre, o padre matou o bispo, em toda a história da igreja, de dois mil anos, no mundo inteiro, isso só aconteceu três vezes, de um padre matar um bispo. As duas primeiras vezes foi muito, muito séculos atrás. Aconteceu no nosso Brasil, Guaranil, aconteceu em Garanhuns em 1957. E porquê que esse padre matou o bispo? O padre matou o bispo, porque o padre estava vivendo uma vida desregrada. Vocês imaginem que já há uns cinco, não se sabe exatamente, de cinco a sete anos, esse padre que se chama, que já faleceu, já morreu, padre Osana, Osana, o padre Osana vivia em concubinato, vivia tendo relações sexuais com uma prima dele. Era prima, não sei de que grau de parentesco, mas era parente. Ele tinha relações sexuais com ela, vejam que situação terrivelmente escandalosa. Ele não somente tinha relações sexuais com ela, ele a absolvia do pecado cometido. Estava excomungado. Um padre não pode fazer isso jamais, isso é excomunhão. Não somente isso, quando ela queria confessar com outro padre, ele só deixava que ela confessasse com padres que eram da confiança dele, ou seja, que viviam vida errada do jeito que ele vivia. O padre Osana, chegou mesmo, a engravidar essa menina, chamava-se Maria José. Ele engravidou a Maria José, e fez com que ela praticasse o aborto, assassinato, um crime atrás do outro. Estão vendo que coisa terrível a vida desse padre? Isso lá, na diocese de Garanhuns, em 1950 e tantos. E o padre Osana era muito valentão, ele andava armado, andava com pistola, quando alguém desafiava ele, ele levantava a batina e mostrava a calça e dizia, eu sou muito homem. Sabe o tipo do nordestino valentão, não é? Muito bem. Então, ninguém tinha coragem de desafiar o padre Osana. Até que a Maria José engravidou uma segunda vez. O padre Osana disse, vamos tirar a criança outra vez. Isso não é pecado, porque o padre também tem direito de ter sua vida sexual. O padre é homem como os outros homens. Todos são assim, todos fazem isso. Você pode fazer comigo também. E foi enganando a menina. Mas a menina, querendo fugir daquela situação, conseguiu autorização para ir no Congresso Eucarístico do Rio de Janeiro. E foi. Foi para o Congresso Eucarístico no Rio de Janeiro. E lá, ela se confessou com o padre verbita. O padre Rodolfo. Na confissão, o padre disse, minha filha, você tem que fazer alguma coisa, você tem que denunciar o bispo. Ele disse, ah, eu não tenho coragem. Denuncie o senhor. Ele disse, eu não posso, eu estou preso pelo segredo de confissão. Então, ela entrou de acordo com o padre, que ela iria, o padre deu o endereço dele. Ela ia chegar em casa, escrever uma carta para o padre, contando toda a história de novo, e liberando ele do segredo de confissão. Porque uma vez que o padre tivesse a carta escrita, aquilo não é mais confissão. Ficou sabendo de outro jeito. Então, o padre esperou ela voltar para casa, se ela quisesse se arrepender, de contar para ele, alguma coisa assim, para que a confissão ficasse bem resguardada. Então, ela longe do padre, foi para casa, pensou, escreveu a carta e contou tudo. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. E contou também que agora o padre Osana já não estava mais com ela, mas estava junto com a outra mulher, que era a empregada da casa paroquial, a Quitéria, que estava tendo relações também com a Quitéria. Muito bem. O padre escreveu para o bispo. E escreveu para o bispo dizendo, por favor, eu vou acolher a Maria José, o padre Rodolfo arranjou um lugar para a Maria José morar lá em Belo Horizonte, para ela ter o filho dela, tranquila, longe do padre Osana, porque senão ia sobrar bala para ela também. E, ele, acolheu, fez caridade para com ela, mas pediu para o bispo, pelo amor de Deus, que ele não dissesse nada com relação a Maria José. O que é que o bispo fez? Dom Expedito, esse grande santo, esse grande homem, foi e repreendeu o padre Osana, de ele estar lá morando com a Quitéria. Porque ele sabia, todo mundo falava da história. E Dom Expedito sabia, dos grandes pecados, que o padre Osana tinha cometido, mas ele, não queria, entregar, a situação da Maria José. Embora ele pudesse, porque não era mais segredo de confissão, mas ele queria respeitar, e não queria criar escândalo. Então, Dom Expedito foi, e repreendeu o padre, olha, tire essa mulher da casa paroquial, se eu tenho um prazo, dê um prazo para ele, o padre não aceitou. Deu um segundo prazo, o padre não aceitou, finalmente o bispo foi suspender o padre. Uns dias antes, de ele ser assassinado, Dom Expedito estava na feira, e se encontrou com a empregada, uma outra, empregada, do padre Osana, disse, olha, o senhor não se meta com o padre Osana, que o padre Osana é muito violento. Dom Expedito disse assim, eu não tenho medo daquele que mata o corpo, eu tenho medo daquele que tem poder de matar o corpo, e jogar a alma no inferno. o temor de Deus, a grandeza desse homem. E fez o dever dele, de bispo, de pai, amando o padre Osana, e você vai ver como é que nós temos prova, de que ele amou o padre Osana. Um belo dia de tarde, no dia que ele foi baleado, dia 1º de julho, tocou a campainha da casa do bispo. O empregado da casa disse, eu vou atender, Dom Espírito disse, não, não, já estou aqui. Foi, desceu a escadaria, foi lá atender a porta, ele abriu o postigo da porta, aquela janelinha que tem na porta, antigamente não tinha uma janelinha na porta, ele abriu o postigo da porta, o padre Osana, de lá da porta, deu três tiros nele, e o danado era bom de pontaria, acertou dois tiros no tórax, e o terceiro pegou no braço. O empregado que estava na cozinha lavando o prato, achou que era fogos da festa de São Pedro, que tinha acontecido dias antes. Dom Espírito saiu cambaleante, foi até a cozinha segurando o lugar do ferimento, e disse para o empregado, vá à catedral chamar Monsenhor Calu, porque padre Osana me matou. Foi assim que ele falou, padre Osana me matou. O empregado saiu correndo para chamar o padre, Dom Espírito foi até a capela, se ajoelhou na frente do Sacrário, ali onde ele tinha celebrado missa tantas vezes. Não aguentou ficar de joelhos, e ele caiu de frente assim. Ficou de costas para cima, de cúbito dorsal. Quando chegou lá, Monsenhor Calu virou ele, ele repetiu a frase, disse assim, Monsenhor Calu, padre Osana me matou, mas eu perdoo ele, me dê a absolvição. O Monsenhor Calu deu a absolvição para ele, e foram chamar os médicos. Trouxeram a cama, colocaram a cama lá na frente do altar, onde ele celebrava a missa. E o bispo ficou lá sangrando na frente do altar. Imagine os recursos médicos, de 1957, em Garanhuns, a Gréste de Pernambuco. Era de noite, não tinha nem luz elétrica, a luz elétrica que tinha era um motor, e a cidade estava com meia fase. Colocaram Dom Expedito na cama, lá, sangrando. Monsenhor Calu veio, deu a unção dos enfermos para ele, que chamava extrema unção antigamente. E ele repetindo, dizendo, que perdoava o padre Osana. Aí, finalmente, vieram os médicos, abriram a batina, existem fotos, tem foto, do bispo deitado ali na cama, na frente do altar, com a batina aberta. Você vê que era um homem sadio, ele tinha 40 e poucos anos, não me lembro agora a idade, mas tinha 40 e poucos anos, era novinho. Um bispo jovem, cheio de vida. Você vê, pelo corpo dele, o tórax dele, lá na fotografia, você vê que era um homem, que iria viver muitos anos, sadio. Muito bem. Dom Expedito, ficou ali, sofrendo, vieram os médicos, tentaram, de tudo, levaram finalmente para o hospital. Improvisaram, pegaram o estrado da casa, como uma maca, e levaram em cima do colchão velho, para o hospital, em cima de uma caminhonete. E ali, Dom Expedito, agonizou. Antes dos médicos levarem, ele se confessou, mais uma vez, pediu, todos se afastaram, Monsenhor Calu, ouviu a confissão dele, outra vez. Em tudo isso, Monsenhor Expedito, dizia, quando ele estava lá no hospital, e o Padre Osana, cadê Padre Osana? Olha, eu perdoo o Padre Osana, vocês não sejam muito severos, com o pobrezinho do Padre Osana. Perguntaram para ele, Dom Expedito, está doendo? Está doendo, está doendo muito, mas é bom que doa mais, para que esse pobre Padre, pare de ofender a Deus. Para que esse pobre Padre, pare de ofender a Deus, o homem que tinha, assassinado ele. Ele agonizou, até mais ou menos, as duas da manhã. Os médicos, não tinham o que fazer, porque não tinha eletricidade, na cidade, não conseguiram fazer um raio X, para descobrir onde está a bala. Então não dava para abrir a barriga do bispo, ficar escarafunchando lá, para saber a bala onde estava. A bala pegou no pulmão. As balas, né? E, ficaram ali, dando transfusão de sangue, e tanto sangue, quanto eles colocavam, o bispo sangrava. E ele morreu, depois de derramar, tanto sangue, tanto sangue, tanto sangue, no dia 2 de julho, festa do preciosíssimo sangue, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que beleza. Um padre, perguntou para ele, seu bispo, como o senhor está? Ele falou para o padre, em latim, não há, remissão, dos pecados, sem o derramamento, do sangue. Eu ofereço tudo isso, pela pobre, diocese de Garanhuns. Eu ofereço isso, para a conversão, desse pobre sacerdote. Gente, estou contando essa história, de Dom Expedito, por duas coisas. Primeiro, que a gente precisa conhecer, a santidade, de um homem desses, que tem a causa de beatificação, graças a Deus, e, inúmeros milagres, pela intercessão, de Dom Expedito. O nome dele é, Dom Francisco Expedito Lopes, guarde esse nome, você um dia, vai rezar, para São Francisco Expedito Lopes. Se Deus quiser, a causa de beatificação dele, está a caminho, e existem, inúmeros milagres. No próprio dia, em que ele, estava sendo sepultado, houve um milagre. Lembram, a empregada, do padre Osana, não a que tinha concubinado com ele, uma outra empregada, que foi lá, advertiu o bispo, dizendo, olha, não mexa com o padre Osana, porque ele é perigoso. Essa empregada, ela tinha tentado engravidar, e tinha perdido o filho, duas ou três vezes. No dia, do velório, fila de gente, para venerar, o santo bispo, que tinha morrido, fazendo volta, no quarteirão da catedral, gente, porque ela queria entrar na catedral, para ver o bispo, ela chegou lá, na frente do caixão, do bispo, e disse, ô Dom Expedito, eu sei que o Senhor está no céu, me ajuda, a resolver o problema, que eu consiga engravidar, e segurar a criança. Dito e feito, a mulher engravidou, e teve filho. Cura, de câncer, coisas assim, curas extraordinárias, pela intercessão, de Dom Expedito, mas qual foi o problema? Problema, por que é que Dom Expedito, não é tão conhecido? Por quê? Porque os padres, na época, sempre, os benditos padres, quando, Dom Expedito morreu, numa reunião, do clero em Recife, eles mesmo diziam, ah Dom Expedito, foi imprudente, não devia ter mexido, com o padre Osana, mas por quê? Porque naquela época, naquela época, não se sabia, de tudo, que Dom Expedito sabia, depois foram abrir, os arquivos, e viram, que o bispo, estava coberto, de razão, que o padre, tinha cometido, muito mais crimes, mas imagine, se nem os padres, estavam achando, que o bispo, estava certo, nem os padres, foi finalmente, agora, poucos anos atrás, que foram colher, os testemunhos, das pessoas, que foram testemunhas, oculares, de tudo o que aconteceu, e abriram, o processo de beatificação, graças a Deus, o processo de beatificação, foi aberto, por Dom Irineu Scherer, e agora, está sendo levado, para frente, por Dom Fernando Guimarães, e eu fiquei conhecendo, a história de Dom Expedito, através desse grande amigo meu, Dom Fernando Guimarães, Dom Fernando Guimarães, é bispo de Garanhuns, eu conhecia, quando era padre, Fernando Guimarães, já há muitos anos, há 20 anos, que eu conheço, o padre, Fernando Guimarães, e, eu, quando fui visitá-lo, lá em Garanhuns, fiquei sabendo, da história de Dom Expedito, e fui lá, venerar o túmulo, de Dom Expedito, se você mora, no Nordeste, se você mora, perto de Garanhuns, não deixe, a oportunidade, vá, vá, peregrine, vá lá, visitar o túmulo, desse santo, é um homem santo, nós precisamos, gente, valorizar, os santos brasileiros, os santos da nossa terra, um homem reto, que deu a vida, para obedecer a igreja, e fazer, cumprir o dever dele, e amar um padre, que precisava, se converter, então vejam, Dom Expedito, é um exemplo, para nós, dessa, desse equilíbrio, então a primeira razão, pela qual eu estou falando, de Dom Expedito, é para você conhecer, a segunda razão, é porque ele é um exemplo, desse equilíbrio, de quem, ama, e ao mesmo tempo, é severo, ele amava, Padre Osana, e na hora da morte, demonstrou esse amor, porque na hora da morte, ele podia estar revoltado, como a maioria de nós, nos revoltaríamos, é ou não é verdade? Na hora da morte, ele poderia estar xingando o padre, na hora da morte, ele poderia estar dizendo, põe esse safado na cadeia, na hora da morte, ele podia estar falando, de todos os pecados, do padre, que ele sabia, ele sabia de tudo, e ele ficou calado, e ficou dizendo, pobrezinho do padre Osana, não sejam muito duros, com ele não, gente, é um santo, que soube amar, severamente, e soube perdoar, misericordiosamente, essa é a grandeza, do amor de Deus, esse grande mártir, bispo, mártir, Dom Francisco, Expedito, Lopes,